Música Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight E hoje pra gente jogar aqui com o nosso querido Trickster Mais uma partidinha nice com o Trickster aqui pra vocês hoje E hoje eu vou mostrar pra vocês qual o verdadeiro poder aí do 3G, mano Porque, velho, todo mundo sabe que 3G pro Killer é algo muito forte Então sobre eventos, evitem ao máximo dar 3G pro Killer Vejam onde vocês estão fazendo os geradores Porque nessa partida os geradores voaram mais, mano, tão rápido Tão rápido que vocês vão ver na partida como foi absurdo a velocidade de geradores E como eu tive que simplesmente fazer, tomar decisões muito específicas Mano, vou nesse cara? Não, não vou nesse cara, não vale a pena ir nesse cara, não Tem que ficar aqui, não, mano, aquele gerador será que tá terminando? Não Vocês vão ver as tomadas decisões nessa partida aqui Porque, mano, foi absurdo a velocidade de geradores E eu tive que dar uma controlada absurda nessa partida aqui Em cima dos geradores ali no caso do 3G, perfeito? Bom, vou mostrar a videozinha que eu tô levando pra vocês neste videozinho aqui E bora pra partida em seguida, vamos lá Tô levando intervenção corrompida Padrão, óbvio, cada vez que começa a partida Os 3 geradores mais distantes de mim estão trancados por 120 segundos Tô levando aqui então o feitiço a arruinar Cada vez que sobrevém, se tá trabalhando o gerador e ele para O gerador começa a regredir 200% mais rápido do seu progresso padrão Tô levando então o feitiço imortal Pra dar um suspiro pra esse arruinar durar um pouquinho mais na partida, né? Cada vez que um totem enfeitiçado é destruído O imortal sempre vai no lugar dele Então isso faz com que um possível ruin que fosse cair Não vai cair tão rápido O imortal vai no lugar dele E tô levando aqui um engano em você Que é um perquezinho muito, muito bom Para o nosso querido Trixer Pra ajudar ele um pouco mais nas chases Principalmente em check Cada vez que eu pulo a janela Essa janela é trancada por 16 segundos Eu pulo ela 15% mais rápido Beleza? Bom, então é isso Espero que vocês curtam a partidinha Não esquece de deixar o like Segue na Twitch pra não perder as lives Segue no Instagram Pra também não perder os avisos Quando eu vou abrir uma livezinha, beleza? Então é isso aí Grande abraço Valô, falou, e eu Tamo junto Tem umas muito boas sobre o jogo Eu já vi ele discutindo com o próprio Watts Sobre ganchos versus kills Eu acho que era isso Não sei pra que lado que eu vou Velho, nasci no meio do mapa É, eu acho que é pra lá mesmo Mas assisto sim, mano Gosto bastante Ele é lento Então não dá pra mim Opa Caralho, eu entrei em chase e não vi o malucão Ok, agora eu vi Ela vai ter que sair aqui Hum, essa casa aqui vai ser um inferno, cara Eu acho que eu não deveria ficar nela aqui Hum, ela saiu da casa Por que que ela saiu? Ela vai campar essa paletinha Não Ok Ela poderia ficar comigo eternamente Nessa casa ali Se ela fosse um pouco mais esperta Essa casa aqui é muito forte, cara Muito forte mesmo Preciso recarregar agora Opa Bota a cara, mano Bota a cara, bota a cara Isso Toma Ex Dilma de maior Esse mapa já teve rework? Já, mano Faz tempo Ok Eles fizeram aquele genho lá, né Eu não vou ficar trocando de lado de mapa, não Vou defender esse trigem aqui, ó Tentar defender, né Deixa eu dar uma olhada naquele genho ali, inclusive Ok Agora os caras vão ter que vir um pouco mais pra perto aqui Se bem que esse lado aqui é forte por causa dessa casa, né Toma aí, ó Isso é jogar de Tracer Agora se eu ganhar essa partida aqui Eu vou ser o god do god, né Agora se eu ganhar essa partida aqui Eu vou ser o god do god, né Eu cliquei Eu juro pra vocês que eu cliquei pra pegar o cara pelo ombro Nem que foder, né Eu vou roucar esse cara e vou voltar pro outro lado do mapa Tem gente naquele genho lá É sério que tu esperou isso tudo pra campar essa pallet? Faz sentido, cara Preciso recarregar Esse mapa aqui, ele tá sendo um pé no saco, cara Por dois motivos Um Minhas recargas estão muito longe E dois Tem uma casa muito forte contra mim Eu posso tirar essa mina do jogo, velho Ela tá vacilando muito Ok Torcer pra ela não ter DS, cara Se ela tiver DS, eles ganharam a partida Tomei flashlight Ah não, a mina não tem flashlight Ótimo Não, a mina não tem Tem um Uma Aí Ok. Vou pegar minhas facas. É, perdi a partida. Só aceita. Só aceita, só. Ok, ele tá reduzindo. Dá só uma olhada. Reduzindo ainda. Tem que ver se a Mag não vai passar por trás, né? Também dá uma olhada pra ver se ela não tá fazendo isso daqui de baixo. Não. Preciso que esse gin volte pelo menos 50%, cara. Minha volta pra cá. Ela vai desculpar. Ela vai desculpar. Jástenando tudo. E tem que ver se ela quiser. Você está indo. Não, eu não vou perder. Temos que ver se ela for. Eu vou perder a pele. Tudo bem... E de repente eu vou perder. Eu vou perder a pele. Não! Ok, eu vou perder! Eu vou perder o que lá. E deixa eu perder. Por favor, eu vou perder! Agora eu vou perder! Eu vou perder! Foi! Eu vou perder! Eu acho que tem alguém ali fazendo, né? Boa, é isso aí. Eu sabia que tu ia fazer isso. Tava muito na cara. Não nasci ontem, né, minha filha? Tenho 2k de hora. Toma! Toma! Eu já deveria presumir que essa mina teria Dead Hard. Toma! Eita coisando ainda... Gerador 90% Ok Ah, um pop agora, hein? A Magzinha está machucada. Reduzindo. A Magzinha se curou com o kit médico dela. Tem duas pessoas no gancho. Eu vou virar um prazer. Eu precisava de faca aqui. Eu tenho que campar essa mina. Porque eu tenho esse gerador 80%. Não posso ir para aquele lado do mapa. Não sei como está esse gerador aqui embaixo. Ele pode estar muito avançado. Aquele lado resetou bastante. E aí E aí Aqui a jogada vai ser campar essa mina até ela morrer Boa Dead Hard Não tem, ok Esse G ainda está reduzindo, maravilha Hit mentiroso, aquele na cerca lá Eu também achei que foi mentiroso Eu jurei que ia bater na cerquinha. Preciso recarregar, cara. Mas eu não tenho nenhum spot aqui de... Pra recarregar, velho. Eu vou fazer uma jogada que talvez seja ruim, tá? Quer quebrar isso aqui pra ter acesso à faca. 3K GG demais. Cara, é uma puta virada, né? Convenhamos. 4K GG. Eu tava aqui e eu achei que tu ia colar naquele gym lá. Tá aqui e eu só vou apertar W mesmo. Tá passando na cabeça dela. Ah! Esse gen zerou, velho. Tava 95% desse gen. Aqui lá tá zerando também. Eu acho que eu tô ouvindo alguém correr aqui, peraí. Não, tô ficando doida. Eu sei que o killer também faz som de passo, tá, pessoal? Mas... Ali eu tenho quase certeza, ó. Realmente. Eu poderia ficar plantado na frente desse cara, esperando ele morrer? Poderia, mas não é o jeito que eu quero jogar. Eu vou dar uma chase nesse cara, porque os dois genes estão bem... Coisados, tá? Me diz que não tem a pallet aqui. Que merda, cara. Tá, agora eu vou sair dela. Ou não. Ou não. Toma. Tá reduzindo. Tá zerado. Tá zerado. Esse é um dos genes que eles poderiam ter feito bem tranquilo, cara. De fato. Vitória, eu acho que é vitória, hein, cara. Que virada, velho. Porque essa mag aí, eu acho que ela não vai botar a cara mais nem ferrando. Sim, com certeza, velho. A Claudete achou que eu não tava ouvindo ela correr atrás de mim. Eu sabia que ela ia fazer exatamente isso. Assim que eu botasse no gancho, ela ia querer tirar. Talvez com BT, não sei. E eu sabia que ela ia tentar fazer isso. Toma. Mano, a Hatch, normalmente... Ela já spawnou a Hatch, na real. Não tava ali embaixo. Talvez meio da rua. Não. Aqui. 4K, será, velho? Os portões tão meio longinhos, hein, eu acho. Deixa eu ver se tem... Se dá pra dar uma visão daqui. Bora, pra fechar com chave de ouro. GG, cara. GG, porra. Chama. Chama. Toma. Toma. Trickster... O que eu acho chato no Trickster é isso, cara. Ele não tem presença de mapa e muitas das vezes ele tem que ficar defendendo o Trigem. É chato isso. Mas em contrapartida é gostoso de acertar a faquinha. Olha só. 2 Peeper. 30k. Se eu ganhar essa partida aqui... Eu vou ser o God do God, né? Eu vou ser o God do 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 God